E olha só o acidente entre duas carretas e dois carros que interditou parte da BR-101 ontem à noite em Fundão. Motoristas que passavam na hora registraram a cena, vamos ver. Pista interditada, galera aí ó, que vai sair de Colatina aí, sentido da Rio de Janeiro. Pode ficar por aí mesmo em casa que a pista aqui tá toda interditada. Ó, mais um carro pequeno envolvido aqui, tem outro lá atrás envolvido. Duas carretas, uma ali, a outra lá de gás. Eles vão ter que baldear bujão por bujão para o outro caminhão para liberar a pista. Se tiver alguém vindo sentido fundão, tanto Céia como Colatina, pode parar, arrumar um lugar para parar. Aqui bateu uns carros, chegando em fundão aqui, fechou a pista tudinho. Uma carreta de gás, um Volvo, mais dois carros pequenos, tá fechado totalmente a pista. Não tem hora, eu acho que a noite toda eu vou poder liberar. Só sai no guincho os carros e pior que tem uma carreta de gás carregada e bujão de gás. Gravíssimo, né? Uma pessoa ficou gravemente ferida e foi encaminhada ao Hospital Jaime dos Santos Neves. Outras três pessoas saíram ilesas. O trânsito já está liberado. Outras três pessoas saíram. Éok 1,2 ,3